Nesse vídeo, vamos estar pegando 20 itens grátis no Roblox. Entre esses itens, vamos ter cabelos femininos e masculinos. Sério, gente, assiste até o final, porque o vídeo tá muito top, só tem item incrível. Como, por exemplo, se chama Dance for You GC, esse jogo daqui. Lembrando, todos os jogos não estão na descrição do vídeo. Então, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui na parte do GC Store. Aqui dentro, você consegue estar conferindo todos os itens que você consegue dentro do mapa. Tem esses mini plushzinhos que você consegue até ver no personagem, que são muito fofinhos. Tem ao total de mais de seis deles. Tem até esse coelho que eu queria muito ele, muito nenenzinho. A gente tem, primeiramente, esse cabelo aqui, que ele é cinza com a faixinha preta. E esse daqui, que é o cabelo preto com a faixinha cinza. E tem esses sapatinhos também, que estão muito lindos, oclinhos, enfim, tem várias opções. Mas, pessoal, pra você estar pegando eles, você precisa de uma quantidade de troféu, tá vendo? E pra você conseguir essa quantidade de troféu, você tem que ficar dançando dentro do mapa, igual essas pessoas estão aqui. Pra isso, você vai clicar na opção do Dance. E você vai começar a fazer essa dancinha. É muito da doida, olha que bonitinha. E aí, conforme você for dançando, vai diminuindo o timerzinho aqui de 20 minutos. Se for a primeira vez que você entrar dentro do mapa, provavelmente vai estar com um timer de 30. A segunda vez que você for fazer, você vai estar já com um timer de 20. E aí, você vai fazendo isso até chegar no zero. Depois que você zerar, você vai ganhar aqui uma quantidade de 5 mil de troféus, tá vendo? Olha, de 20 minutos é igual a 5 mil troféus. E aí, você vai conseguir aumentar essa quantidade de troféus, beleza? Mas existem outras formas pra você acelerar esse processo. Uma delas é com esses negocinhos que aparecem na tela, olha. Quando eu clico, aumenta ali 108 de pontos, tá? Mas, além disso, a gente também tem a opção dos pets. Então, você pode estar comprando um ovinho com a quantidade de pets específicos. Olha, a gente precisa desses ovinhos e tem vários pets diferentes pra você estar coletando. E, além disso, a gente também tem a opção das dailies, que são maravilhosas. Que cada dia que passa, você consegue estar ganhando um prêmio. Hoje, eu vou estar ganhando essa tartaruga super fofa. E pra estar equipando, você vai ver a opção do pet. E clica aqui, olha. Aqui, eu vou diminuir um segundo, beleza? Cada vez que eu for andando, cadê meu petzinho aqui, olha que bonitinho minha tartaruga. Eu vou diminuir um segundinho de tempo, tá? É pouco coisa, mas já faz uma diferença no final. E, além disso, tem a parte que eu mais gosto, que é a parte do spin, que tá essa parte da roleta. A cada cinco minutos, você ganha uma rodadinha na roleta. Então, pessoal, eu vou estar rodando aqui a minha roletinha. E vamos ver qual vai ser o prêmio que eu vou estar ganhando. Ganhei aqui 50 de frames. No caso, aqui desses oins. E, pessoal, além disso, a gente tem a parte dos códigos, tá bom? Se você tá seguindo essa conta aqui, você já consegue estar colocando vários códigos muito bons, tá? Que ela pode estar te dando. Mas eu vou estar mostrando três códigos aqui que eu usei. Lembrando, pessoal, vou deixar tudo na descrição pra ficar mais fácil. Esse aqui é o primeiro código, tá? Se vocês quiserem tirar um print e copiar pra vocês estarem colocando, tem que colocar com as letras maiúsculas iguaizinhas eu coloquei. Pra mim, vai colocar aqui que eu já usei, porque todos esses códigos eu já testei antes pra estar vindo mostrar pra vocês, ok? O próximo código é esse daqui, pessoal. Você vai estar dando ok, tá? Vai estar aumentando ali a quantidade de fame. E o último, que é esse, thanks for play, tá? Você também vai estar colocando ele, que você já vai estar conseguindo. E aí, você vai aumentar bastante. Olha a quantidade que eu já tô. E aí, você vai fazendo isso até conseguir a quantidade necessária pra você estar comprando um desses itens daqui, beleza? Então, pessoal, olhem só que lindos esses cabelos que ficam no personagem. Eu achei muito bonito. Mas, pessoal, além desses itens, a gente tem novos itens que vão estar lançando neste mesmo mapa. No caso, seria tanto este cabelo aqui, pessoal, todo colorido. Achei ele muito bonito. E também estaria lançando essa toquinha aqui de orelhinha de gatinho. Eu não tenho muitas informações ainda de quando eles vão ser lançados, pelo menos na hora que eu tô gravando. Mas, assim que eu tiver mais informações, eu com certeza vou estar trazendo em outro vídeo aqui pra vocês. Mas já fiquem atentos que eles vão sair logo mais. O próximo jogo se chama Click for You GC. Esse jogo daqui. Pessoal, já entrei aqui dentro do mapa. E pra gente estar vendo os itens, é só clicar na parte do GC. E sim, tem bastante cabelo e acessórios nesse mapa. Vamos começar por estes cabelos, pessoal. E tem dois novos também. Aqui, pessoal, a gente tem esses daqui de gatinho, tá? Que cada um tem uma cor. Eles têm essa toquinha ali de gatinho. Só que cada um é uma cor. Então, tem a versão loira, tem a versão castanha, tem a versão preta. Enfim, tem várias cores bem bonitinhas. E também tem essas outras versões de cabelo. Que é essa daqui, cor de rosa, bem bonita. Ela custa R$437. E essa daqui custa R$400. E ele é um cabelo masculino. Além desses outros itens bem bonitinhos também, não é mesmo? Bom, pessoal. Pra você estar conseguindo pegar esses itens, você só precisa ficar clicando na tela. E aí você já vai conseguir acumular aqui a quantidade de pontos necessária. Pra você estar pegando oito que você quer. Mas também, pessoal, o que eu recomendo sempre é você estar usando aqueles autocliques. Porque eles vão facilitar e aumentar ali a tua velocidade no game. E vai ser bem mais rápido e você consegue até mesmo ficar e ficar nesses mapas. Tá bom, pessoal? Mas, óbvio, que pra gente estar acelerando esse processo e não ficar demorando muito. A gente tem outras formas. Como, por exemplo, os Daily Rewards. Que todo dia que você loga no mapa, você consegue estar pegando um desses itens daqui. Então, olha. Dá pra gente pegar esse daqui. Que é do dia 7, do dia 8 e do dia 9, pessoal. Falando em pets, galera. A gente pode estar vindo aqui nessa parte. E estar comprando um pet também. Pra isso, a gente precisa da quantidade de cliques necessárias pra estar pegando ele. E aí, você só pode estar vindo aqui e equipando o seu pet. No caso, eu tenho esses três. E você pode estar equipando até três pets. Então, eu equipei os meus três. E eles aumentam ali a quantidade de cliques. Então, toda vez que você for clicar na tela, olha. Ele aumenta agora pra 3.7. E isso ajuda bastante. E a gente também tem essa parte dos prêmios. Que a cada 10 minutos, você desbloqueia ele. Ou seja, se você ficar uma hora dentro do mapa, você consegue pegar todos esses presentes. Que ajudam também muito, pessoal. Além disso, a gente também tem a parte das roletas, tá? E a parte dos códigos. Vamos começar pela parte dos códigos. Que é a parte daqui, olha. Aqui, você colocando a opção do Update 2024. Você consegue estar pegando 10 mil códigos. Então, ajuda bastante, tá bom? Então, usa esse código enquanto ele ainda funciona. E além deles, a gente tem essas roletas, como eu disse. A roleta, pessoal, tem essa versão aqui. E essa. A outra versão, posso ser sincera. Que eu realmente não sei pra que serve. Eu acho que tem que ser VIP, alguma coisa assim. Mas essa daqui, pessoal, uma hora que você fica dentro do mapa, você consegue estar rodando uma roleta. Que você consegue ganhar vários prêmios que vão te ajudar bastante no game. E aí estão os cabelos. O primeiro, que é esse rosa aqui, super lindo. Olha que bonitinho. Temos esse com toquinha de gatinho. E ele é na cor loira. Mas também tem outras cores, pessoal. Como essa, que é na cor roxinha. E esse, que é o meu favorito, que é na cor preta, pessoal. Muito bonito. E óbvio, também temos o cabelo masculino. Que eu achei ele um dos mais bonitos da semana. Que se chama Limited Marble Race. Esse mapa daqui. Pessoal, então assim que você entrar dentro do jogo. Você vai ver que tem dois itens pra você estar pegando. Um que é esse daqui. E o outro que é esse daqui de cabelinho também, tá bom? Eu já vou mostrar os dois melhor. E aqui mostra a quantidade de estoque que ainda tem. Pra você estar pegando esses itens, basicamente, você precisa colocar aqui a opção do play. E vai iniciar um jogo daqui a pouquinho, olha. Basicamente, pra você estar ganhando esse jogo, você precisa ser o primeiro lugar. Se você não chegar em primeiro lugar, você não vai conseguir pegar o item. Lembrando que aqui tá escrito que é aleatório, tá? Ou seja, você não pode escolher qual item você vai pegar. Vai ser aleatório. Beleza, pessoal. Já iniciou aqui a minha partida. E basicamente, eu sou essas bolinhas aqui junto com essa galera. Então, são players de verdade. São um total de 100 players. E basicamente, você tem que dar sorte. Acho que não tem muito como você mexer. Então, você tem que dar sorte de cair no lugarzinho certo. A chance de eu ganhar é bem baixa, mas assim, dá mais de primeira, né? Mas a gente vai tentar pra ver aqui, só pra mostrar pra vocês. Esse é um jogo que é de sorte ou azar também. Você vai esperar o tempo acabar. E vai ficar jogando até você conseguir pegar o item que você quer. Primeira vez que você jogue e ganha logo de primeira, como você pode ficar 2, 3 horas no mapa e demorar esse tempo pra pegar. Ó, vocês viram que apareceu a opção do game over, quer dizer que a gente perdeu. Então, o que você tem que fazer? Você vai jogar mais uma vez. Ó, fiquei em 35, até que não fui tão mal, tá? E aqui aparece o nome do ganhador. E esses daqui são os itens que você pode ganhar no mapa. O primeiro que é esse lindo cabelito de elfo. E o segundo, pessoal, que é essa luzinha aqui de Natal, que eu achei muito fofa. O próximo jogo se chama UGC Don't Move. É esse game daqui. Então, assim que você entrar no mapa, você já consegue tá clicando nessa partezinha aqui, olha, do amarelo. Que você consegue tá vendo todos os itens que são disponíveis dentro do jogo. E ao total, temos 4 cabelos novos dentro do mapa. São vários mesmo, né? Ao total, são 3 femininos. Então, a gente tem esse aqui, ó, preto com rosa. Esse aqui, que ele é meio verde com branco, bem bonitinho também. Temos também esse daqui, que ele é metade rosinha, metade verde. E o masculino, que é preto com verde água, né? Fora que tem esse item aqui, que é esse chapéuzinho aqui de mago. E mais esse livrinho de poção. E tem outros itens que eu já mostrei antes pra vocês. Mas se vocês verem, pessoal, todos eles precisam de timer pra tá pegando, né? A maioria você precisa pagar 787. Só que esse aqui é 999,999. E aí, pra você tá conseguindo esses pontos, a primeira coisa que você vai ter que fazer, pessoal, é ficar paradinho no mapa. Na verdade, é só isso mesmo. Quanto mais você ficar paradinho, mais pontos você ganha. Na verdade, você tem que ficar 30 minutos parado, junto com todo mundo, que você tá com outras pessoas aqui dentro do mapa. E que se todo mundo ficar paradinho durante meia hora, você ganha uma vitória e 20 mil pontos, pessoal. Pra ele tá pegando o cabelo. Mas sempre tem aqueles engraçadinhos, que acabam te atrapalhando e tal, e dando reset no timer. Por isso que eles criaram a Personal Timer. A Personal Timer, pessoal, ela é utilizada pra você, sozinho, ficar parado dentro do jogo, tá bom? Mas pra acelerar esse processo, eles também tem aqui, olha, a opção das dailies, que todo dia que você loga dentro do mapa, você consegue tá pegando uma delas. E vai ajudar bastante, tá? Porque você consegue tá conseguindo bastante pontuação. Então, olha, por exemplo, eu já conseguiria tirar desse, só que eu tenho que esperar mais um tempinho pra pegar. Além disso, a gente também tem essa opção aqui do patch novo, né? Que se não tinha antes, é bem bacana. Vamos ver como que é. Temos a opção dos códigos também, onde a gente colocando o código troll, a gente consegue tá pegando uma quantidade de pontos legazinhas. Só que eu já usei esse código, então eu não consigo usar ele de novo. Tem esses círculos que aparecem na tela, que você também sempre coleta, porque eles ajudam bastante. E também tem uma aqui, gente, a opção da roletita, que a cada cinco minutos que você ficar no mapa, você pode tá dando uma rodada nessa roleta. E ajudar muito, porque você pode ganhar vários pontos. E além dos pontos, a gente também tem a opção dos patchzinhos. Que aqui você consegue comprar os ovinhos, com a quantidade de vitórias necessárias, pra pegar um patch igual a esse, pessoal. E pra estar equipando, é só você equipar aqui. Você pode equipar o total de dois patchzinhos por jogo, tá bom? Então, pessoal, esse foi o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!